É marcado pela grande quantidade de pequenas, microempresas, startups e tanta coisa nova, principalmente nessa área de tecnologia. Então está aqui o Sebrae, que cuida das nossas pequenas empresas no Brasil, participando desse evento também, bem como o nosso conselho de pequenas e microempresas. Então, aqui o nosso presidente do conselho do Sebrae, para dar uma palavrinha sobre esse assunto. Bom, nós estamos aqui com muita alegria e muita satisfação. Primeiro, é representando o Estado de Goiás, o Sebrae representando o Estado de Goiás. O nosso conselho do Sebrae aqui, representado por alguns conselheiros. E mais do que isso, nós estamos levando para Goiás aquilo que nós temos de melhor aqui em Israel, Terra Vítica, enfim, tecnologia. Estamos dentro de uma grande universidade, onde já produzimos grandes prêmios nobres. E a gente está com muita satisfação em levar isso para Goiás. Eu acho que o Sebrae ganha muito com essas missões. E o Sebrae tem aqui dois diretores conosco, onde nós levamos com esses diretores essas missões a níveis nacionais e internacionais. Então, é uma satisfação muito grande aqui do presidente da FIEG, meu amigo Sando Mariel, onde nós juntos vamos levar muita coisa importante para Goiás. Muito bem. Aqui o nosso Marcelo Vessa, que é nosso diretor técnico do Sebrae. Isso aí, presidente. Realmente, realmente é uma satisfação para nós aqui do Sebrae estarmos aqui junto com todos esses empresários, acima de tudo, estar observando essas experiências, o que há de inovação aqui no país de Israel, para podermos levar não só para Goiás, mas para que isso seja difundido todo o Brasil, através dos pequenos negócios a qual nós apoiamos. Então, é uma experiência única e temos a convicção que daqui levaremos grandes oportunidades de melhoria do negócio, da produtividade e da eficiência dos nossos negócios, dos pequenos negócios da nossa cidade. Diretor financeiro, replicar as palavras do presidente, do professor Mabel, do Marcelo Vessa, de ter essa oportunidade de ver as novidades de uma das principais universidades de Israel e a obrigação de levar as novidades para o pequeno negócio de Goiás. Junto com o Sebrae, o conselho nosso da pequena empresa, que é representado pelo Coopel Joint, também atento a essa viagem e aos pequenos e micro-pequenas empresas. Um anjo aí, Mico. Obrigado, presidente Santos. Bom dia a todos que estão. Dizia o presidente Santos, nós já informamos, Israel também tem os projetos de apoio à micro-pequena empresa. Para quem não sabe, a nossa guia, Mônica, é uma micro-pequena empresária. Então, toda essa estrutura que a gente tem no Brasil, aqui também tem, com algumas diferenças que nós esperamos entender, compreender e levar as coisas melhores para o Brasil. É sabido de todos que a base da pirâmide comercial e industrial de serviço está na micro-pequena empresa. Qualquer país precisar de desenvolvimento, de sair de uma situação de crise, necessariamente ela vai passar pela micro-pequena empresa. Então, o Compenho, aqui da FIEG, tem esse projeto, presidente, exatamente, de apoiar esse desenvolvimento com o apoio do Sebrae e da FIEG. Nós queremos que os nossos empresários de Goiás tenham a tecnologia para iniciar esse processo de inovação e automação, que é um objetivo único que nós temos e precisa ser implementado com uma futura do micro-empreendedor goiano. E com essa equipe toda aqui nós vamos levar muitas coisas a bom novo para Goiás, se Deus quiser. Obrigado.